O que é isso? E se eu te dissesse que existem demônios que a carne humana vestem Vivendo entre nós como se nada fizessem E que eles existem antes mesmo de a gente existir Estarmos aqui Eu não sou ninguém Não tenho nenhuma habilidade Ou físico algum De frente a um demônio Tentando salvar meu amigo Eu seria morto O chão também não fui Não é porque eu tenho esse corpo Porque eu não sou pau Demônios possuem qualquer pessoa E um deles possui o meu pai Não pude salvar ninguém de novo Sinto que eu não sou capaz Pendo o olhar da minha mãe Com isso eu devo acabar Eu não vou dar o que desejo Se lê-lê eu não vou te perdoar Eu vou te matar Da minha ira não escapa Eu vou te matar Porque mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Eu sei que o meu coração ainda é humano Eu sou deve-o-o-me Deve-o-me Deve-o-me Mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Eu sei que o meu coração ainda é humano Eu sou deve-o-me 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 Demônios são realmente seres sem coração Porque aquilo que eu vi foi amor e compaixão Enfim revelado pra humanidade toda a história A existência de demônios a caixa de pandora Não é como a gente imaginou A era do terror começou Assim como os meus pais Pais da Miki morreram também Parece que eu não consigo salvar ninguém Hakuma, Akira Minha raiva só subiu Não posso acreditar Meu amigo me traiu Você também é uma no Rio Então por que você fez isso? Você era o meu amigo Porque você se odeia tanto Meu coração ainda é humano Mas ver a Miki morrer Me fez perceber Vocês que são demônios E eu, você é satã Pra termos o amanhã Vai ter uma guerra e nela eu vou te derrotar Desse jeito a humanidade irá acabar Infelizmente essa é uma guerra que eu não posso ganhar O amor não existe Não existe nada disso Portanto Não existe tristeza Pelo menos era isso que eu disse Infelizmente essa é uma guerra que eu não posso ganhar Porque mesmo que eu tenha o mundo de um demônio olonio Sei que o meu coração ainda é humano Eu sou deve-mei Deve-mei Mesmo que eu tenha o corpo de um demônio Sei que o meu coração ainda é humano Meu amigo Inigla voltou para o Pesco do Enfim. Meu amigo Inigla voltou para o Pesco do Enfim.